Olá! Nós somos Toy Dolls! Os Toy Dolls são definidos como imbecis, competentes e brincalhões. O som deles é rápido e pesado. A banda gira em torno de Olga, o cantor e guitarrista, que substituiu várias vezes o baterista e o baixista. Eu perguntei a ele se haveria uma nova troca. Acho que sim, respondeu Olga bem-humorado. São eles que sempre me abandonam. Arrancar deles uma resposta séria? Praticamente impossível. Os Toy Dolls se apresentam nesta sexta e sábado, às nove e meia da noite, e no domingo, às oito horas, no Projeto SP. Uma boa tarde a todos. ZYB 850, Rede Globo, São Paulo. Logo mais 15 para as oito, SPTV, segunda edição. ZYB 850, Rede Globo, São Paulo.